Agora o campeonato paraense. Remo e Paissandu decidem o título. A bola sobra para Tarcísio, que faz Remo 1 a 0 por cobertura. Reação do Paissandu. Wagner recebe e toca. 1 a 1, tudo igual. De novo o Paissandu no ataque. Cruzamento da direita e Júlio César faz de cabeça. 2 a 1 no Peixinho. Mais Paissandu. Luiz Carlos recebe o passe e fecha o placar. Paissandu 3, Remo 1. Festa da torcida e o título de campeão paraense é do Paissandu depois de um jejum de 5 anos.